Música Qual é o segredo para estar sempre na moda? Os especialistas garantem, o que vale é ter bom senso. A reportagem especial é de Valéria Leite. Música São muitas as tendências que devem se impor neste outono e inverno. Especialistas em moda acreditam no bom senso, para um look mais limpo e sofisticado. A indústria da moda está sempre conectada com o mundo e com os assuntos do momento. As inspirações estão na ecologia e nas etnias. Afinal, o Oriente está em alta, sem falar, claro, no romantismo. A mulher moderna não tem no que errar. É só se impor. Moda é comportamento. Música Quando a gente fala em moda, quando a gente se preocupa em trazer um pouco de moda para você, é para contar um pouco da sua história, da nossa história. Essa é a cultura de um povo. Não é mais aquela ideia de futilidade, de bobagem, de apenas uma roupa bonita no seu guarda-roupa. Para falar muito bem sobre esse assunto, nós trouxemos hoje o Luiz Gugliato. Ele é um produtor e editor de moda e conhece moda como ninguém, né Luiz? Você tem essa preocupação de trazer um pouco da história de um povo na hora de apresentar o seu trabalho, né? É, exatamente. Eu acho assim, que moda é cultura. E moda é cultura, anda sempre junto, né? Então, uma vez que tendências acontecem, isso realmente... Tanto que hoje você vai observar que a roupa está vindo lá do passado. Ou seja, se você guardou, está no baú, é uma história a se contar. Hoje o jabô está em alta, os bichos voltam, tudo. Uma tendência com os anos 80, voltam com tudo também. A gente nunca deve jogar uma roupa fora, né? Sempre guarda aquele brilhinho, porque ele vai ser usado um dia, né? É verdade. Veja bem, se você guardou aquela sua roupa de onça na década passada, agora você vai poder utilizar. Às vezes ela vem repaginada e tudo mais, mas nada que um acessório não dê um brilho especial e você continue usando. Essa coisa do ecologicamente correto está sendo muito usado hoje nas estações de outono e inverno, né? Então, a grande preocupação dos grandes nomes da moda é exatamente essa questão do ecológico. Então, assim, tem tecidos ecologicamente corretos, tecidos feitos à base de fibra de bambu, algodão que já se planta o algodão orgânico, que já nasce colorido. Você entende, você, que quando se produz o algodão, ele já tem cor. Já é possível hoje colher o algodão amarelo, por exemplo, e aí já eliminar a química. Então, é muito bacana. Você vai ver a onça, a zebra, a fera, a mulher está mais fininha que nunca, com acessórios grandes, enormes, com acessórios modernos e o dourado vem com tudo. Então, você pega aí um casaco de onça, por exemplo, joga os grandes colares dourados e já está resolvendo. Você tem que sustentar aquilo que você está vestindo, né? Está perfeito, né? Se é para ser uma perua, que seja uma perua com dignidade, né? Com dignidade, não é? Então, assim, às vezes ela chega, todo mundo lá que ela sai, vai ser tiro. Ela chega lá, ela é a número um, porque ela tem classe, ela segura a produção, então pronto. Mas não adianta mesmo você botar tudo isso e chegar lá e ficar. Não é uma coisa que aquela coisa da mulher que usa mini saia e fica puxando o dia inteiro. Ela sai de tomara e cai, cada dois passos, ela puxa. Não adianta, né? Ela não está confortável. Melhor eu botar um casaqueto. Muita gente reclama também da coisa da mulher alta, linda, maravilhosa, que são essas meninas que estão nas passarelas, né? E na hora de você colocar isso no dia a dia, complica a vida da mulher. Então, quer dizer, o que dá para usar no dia a dia, de tudo que você está dizendo, que são os bichos, que é a moda indiana, que é o pretinho básico, que dá para usar na mulher normal, aquela baixinha, gordinha, mas que tem toda uma diferença, que tem a sua sensualidade. Valéria, deixa eu ver, bota uma peça mais larguinha, de onça e tal, e joga um pretinho baixo, um jeans, uma bota. Você está confortável. Na verdade, moda, para você estar bem, você tem que estar confortável com a peça. Roupa de festa. Vale tudo para a moda festa, mas o brilho está mais, assim, está pondeado, sabe assim? Mais recatado? Exato, é, está com menos brilho. Acho que na coleção passada tinha muito brilho, muito brilho em excesso, e agora as coleções estão mais comportadas em relação ao brilho. Acho que está bem tranquilo. O que é moda para você? Moda é para poucos. Bom senso é a palavra. Não adianta sair aí vestido de indiano e não ter nada a ver com o assunto, né? Não, realmente não. Luiz, obrigada pelos seus conselhos. Imagina. E nós vamos ficando por aqui. Depois a gente fala mais sobre moda para você. Até mais. Além de tudo, estar bem arrumada, se sentir bonita, melhora a autoestima da mulher e ela fica mais feliz, né? Até mais.